Um salmo por Asaf. Ó Todo-Poderoso, nosso Deus falou e convocou. Toda a terra do levante opoente. De Sion, a beleza perfeita, ele apareceu. Que venha o nosso Deus e não se cale. Um fogo devorador o precede. Ao seu redor esbraveja a tempestade. Ele convoca os céus acima e a terra para julgar o seu povo. Juntem-se a mim, meus devotos, que fizeram uma aliança comigo através de sacrifícios. Então os céus proclamaram sua retidão, pois o Eterno é o Juiz. Escuta bem, meu povo, e eu falarei, ó Israel, e eu prestarei testemunho. Eu sou o Eterno, teu Deus. Não te reprovarei pela falta de teus sacrifícios, pois tuas oferendas trazes a cada dia. Não requisito novilhos de teus cerrados, nem cabritos de teus rebanhos, pois meu é todo o animal da floresta, o gado que vagueia sobre os montes. Conheço cada ave das montanhas, cada criatura que rasteja pelos campos. Se eu tivesse fome, não te contaria, pois a mim pertence o universo e tudo o que há nele. Necessito comer a carne dos novilhos ou o sangue dos cabritos? Oferece antes um sacrifício de agradecimento e cumpre teus votos para com o Altíssimo. Clama por mim no dia da aflição. Eu te libertarei e tu me honrarás. Mas para os ímpios, diz o Eterno, para que recitas minhas leis e tens em teus lábios as palavras da minha aliança? Tu que abominas qualquer disciplina e renegas minhas palavras. Ao encontrar um ladrão, a ele te associas e por companhia busca os adúlteros. Tua boca dedicaste ao mal e tua língua a falsidade. Assim que tu sentas, contra teu irmão tu falas, contra o filho de tua mãe espárias de desonra. Agiste assim e poderei eu ficar calado? Pensaste que eu fosse como tu? Mas sabes que não. Censurar-te-ei e abertamente te julgarei. Compreende bem que tu esqueceste do Eterno, para que eu não te destrua sem que possas te salvar. Aquele que traz oferendas de agradecimento honra a mim. E aquele que procura sempre melhorar o seu caminho, a este mostrarei a redenção divina. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto